As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Danço, não quero ser o seu dono É que um carinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Quer ver Hoje está você agora É que um carinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Eu tenho meus desejos e planos Eu tenho meus desejos e planos Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Eu tenho meus desejos e planos Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Não quer ir Nem nenhuma ilusão Ninguém quer ir Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 É O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você iria ficar Você veio pra ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Mãi, mamãe, 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 mamãe. Mãi, mamãe, mamãe, mamãe. I'm about it. Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola, piupio sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living is without you, without you I can't live I can't give anymore Amor sem beijinho Bochecha sem caldinho Sou eu assim sem você Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Não tem pra te matar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Entre o que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço Nem na culpa não E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu te aproximo Para de ser E quando eu falo que eu não esqueço Eu não esqueci nada E quando eu falo que eu não esqueço E através do teu futuro Faço das lembranças um lugar seguro Um lugar seguro Qualquer desculpa Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço E quando eu falo que eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Vem Eu não esqueço 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 É... Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Na alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Você é... O passado de volta Um semblante De mulher De mulher O passado de volta Um semblante De mulher 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 wyn E se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking in When she passes it's one She passes go high Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Tem um coração Tem um coração Pobre coração Que essa alma necessita de ilusão Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha, coração Sonha, coração Não te enche as de amargura Esse coração Não consegue se conter ao vir tua voz Pobre coração Sempre escravo da terra Quem dera ser um peixe Passar a noite Passar a noite clara Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Até o fim Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas e amor A luz Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Three little birds Signed on my window And they told me I don't need to worry Ooh, summer games like cinnamon So sweet Little girls over touch on the concrete Maybe sometimes We've got it wrong But it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me a favorite song You go on and lay your head down Soft bottom faded jeans I hope you get your dreams Just go on and lay your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto os teus sinais É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing else to say It's only words And what I feel won't change Tudo que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas desleais Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha Aonde se encontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Agora, mesmo se você se mantém Eu quero que você se mantém Para se cuidar por essa pessoa que te advores Há uma descobertura Por isso, desde esse ponto de vista There are so many special people in the world So many special people in the world In the world Olivo Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Você apareceu Do nada E você mexeu demais Comigo Não quero ser só mais um Amigo Você nunca me viu Sozinho E você nunca me ouviu Chorar Não dá pra imaginar Quanto É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais As vezes As vezes fico assim Pensando Essa distância Essa distância Essa distância é tão Ruim Por que você não vem Por que você não vem Pra mim Eu já fiquei Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu quis Eu já tentei Eu já tentei Demais 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 Pra dizer adeus Eu quis Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo Ou tarde Demais Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Tem muito pra contar Dizer que aprendi E Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro vir Mas Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vi achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra somar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar Submar 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 Ab Bun É engraçado Às vezes a gente Fica pensando Que está amado Que está amado E que encontrou tudo Que a vida Poderia oferecer Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me dê um motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê um motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Pode crer Pode crer você Pois tudo a perder Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me dê um motivo Pode crer Eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz E mostrar que posso ser bem feliz E cantar Alguém te saiba Me dá Me dá motivo Me dá motivo Música Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud O que há dentro do meu coração Que eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu nem sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro Que ainda nem sabe a força que tem É seu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul e um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém O que há dentro do meu coração Que eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu nem sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro Que ainda nem sabe a força que tem É seu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Te amar sem limites Diz Te adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Te amar sem limites Te amar sem limites Vou te amar Vou amar você Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Ouvinte clara Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes Pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro clavo Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de sorriso aberto Afasta-me do ego imposto Ouvinte clara Ouvinte clara Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclamar Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro clavo Agora se não mais reclamar Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro clavo Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro clavo Música Fonte de mel nos olhos de gueixa Cabuque e máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Desta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora e vou na falsa A vida é tão rara E enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Eu sei A vida não para A vida não para A vida não para, não A vida não para Será que é tão rara Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tempo que lhe falta pra perceber? A vida é tempo que lhe falta pra perceber? A vida é temps rara Não para segurar Parar Meu bem, meu bem Você tem que acreditar em mim Nada pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E creia Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem, meu bem Use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha E eu sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Sua incompressão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior Que o meu amor é bem maior Que tudo que existe Mas sua estupidez não lhe deixa ver Eu sei que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você Em que cidade você mora Em que paisagem Em que país Me diz Em que lugar Vamos viver Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir Ouvir nossa canção Sonhar em casa A caravana do deserto Atravessou Atravessou Ouvir nossa canção A caravana do deserto Ouvir nossa canção A caravana do deserto A caravana do deserto É um mal É um grande espelho Os dois vão se virar Rosa amarela É quando murcha Até que o cheiro E o amor É bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro E todo mundo quer cheiro Todo mundo quer cheiro Viu Todo mundo quer cheiro Olalá Viu Todo mundo quer cheiro Todo mundo quer cheiro Todo mundo quer cheiro Olalá Viu Todo mundo quer cheiro A lua é branca E o sol tem rastro vermelho É um mal grande espelho Um dos dois vão se mirar Rosa amarela É quando murcha Perce o cheiro E o amor É bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro E todo mundo quer cheiro Viu Todo mundo quer cheiro Olalá Viu Todo mundo quer cheiro Todo mundo quer cheiro Todo mundo quer cheiro Olalá Viu Todo mundo quer cheiro Todo mundo quer cheiro A CIDADE NO BRASIL 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 Tua luxe, tua chupa Gosto de ficar ao sol, leosinho Tinha minha chupa Essa é perto de você e entra no mar Tinha minha chupa 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 Tinha minha chupa